A Biga Hill sofre com a doença de Macaria. Ela está doente, madrinha. Ela tem câncer. Disseram que eu queria falar comigo. Eu tenho uma surpresa muito grande pra você, Macaria. Uma surpresa? O que é? O que é? É uma coisa que eu comprei pra você. É um carro. É uma coisa que vale por todos os anos. Que contei com sua amizade, com seu apoio. E Renata vai fazer tudo para ajudar... Bom dia. ...a desmascarar a mentira. O oncologista já está esperando a mãe. O quê? Um médico com especialização em câncer de mama. Essa é a grande surpresa que tenho pra você. Eu te perdoe, Deus. Eu não. Hoje, na SART Novelhas.